Música Os 20 anos de atividades do Laboratório de Química Orgânica Sintética do Instituto de Química da Unicamp foram comemorados com a realização de um simpósio. O evento contou com a participação de pesquisadores que contribuíram para o desenvolvimento do laboratório ao longo dessas duas décadas. Essa comemoração dos 20 anos do Laboratório de Química Orgânica do professor Luiz Carlos é muito importante para ter um marco da qualidade das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no laboratório e são 20 anos que o professor tem feito pesquisas realmente bastante relevantes para a sociedade, é relevante para toda a comunidade científica internacional e realmente comemorar todo o feito nesses 20 anos é muito importante para a instituição como Instituto de Química porque ter um laboratório da qualidade do laboratório das pesquisas que são feitas nesse laboratório realmente engrandece o Instituto e realmente é um orgulho ter um professor dessa qualidade aqui na instituição para que realmente possa projetar o Instituto em nível internacional com a qualidade das pesquisas, com o impacto dessas pesquisas que são feitas no laboratório. Bom, nós iniciamos as atividades de pesquisa no Laboratório de Química Orgânica Sintética em 1996, há um pouquinho mais de 20 anos. O foco durante esses anos envolveu muitos trabalhos de caráter acadêmico na área de Química Orgânica Sintética, síntese de compostos bioativos. Já formamos vários alunos em nível de pós-graduação, também supervisionei vários pós-doutorandos e durante esse período, durante esses 20 anos, nós pudemos desenvolver muitos trabalhos acadêmicos mas também trabalhos de cunho social muito relevante. Eu gostaria de ressaltar duas colaborações recentes que nós iniciamos em 2003 com duas organizações internacionais na área de doenças parasitárias tropicais com a Medicines for Malária Venture, a MMV, e com a Drugs for Neglected Disease Initiative, a DNDI. Essas duas organizações, sem fins lucrativos, são baseadas em Genebra, na Suíça. O foco dessas duas organizações é desenvolver novos medicamentos, novos candidatos clínicos para tratar doenças parasitárias tropicais, doenças negligenciadas, como malária, como doença de chagas, leishmaniose, leishmaniose visceral. Então, o nosso trabalho aqui no Instituto de Química da Unicamp, no Laboratório de Química Orgânica Sintética, é preparar moléculas, enviar para testes em vários laboratórios de pesquisas internacionais, em várias instituições acadêmicas e em vários laboratórios de grandes farmacêuticas mundiais, como a Novartis, a Pfizer, a GlaxoSmithKline, a AstraZeneca, a AbbV. Nosso foco é desenvolver candidatos clínicos para tratar malária, leishmaniose, leishmaniose visceral e doença de chagas. Esses trabalhos são trabalhos que têm um cunho relevante, um cunho social muito relevante, e é o foco, vai ser o foco do laboratório, talvez, nos próximos anos. Legenda Adriana Zanotto